E o Zé Povinho eu resolvi deixar de lado Tô dando tchau pros recalcados E os bicos sujos estão todos incomodados Para analisar bem a tal da Mercedes-Benz Para ver se fica zen, data ver se fica zen Para desgraçar meu bem, porque eu te acho neném Para de brincar com alguém que sempre quer te ver bem Com o flaco minha casa virou um arém Só mato o skunk que a gente é sem Milionário, tá sacado, apartamento também Vai, tô de jato, eu tô de jato Essa é pro futuro, tá do futuro Conselho, minha amante, pra mim ter um mundo melhor Só os de verdade do lado, nós nunca anda só Que eu passei na quebrada de minha meia e honra Na garupa mais tem nada Na matéria do bumbum, zonzô E o Zé Povinho eu resolvi deixar de lado Tô dando tchau pros recalcados E os bicicletas sujos estão todos incomodados Para analisar bem a tal da Mercedes-Benz Para ver se fica zen, data ver se fica zen Para desgraçar meu bem, porque eu te acho neném Para de brincar com alguém que sempre quer te ver bem Com o flaco minha casa virou um arém Só mato o skunk que a gente é sem Milionário, tá sacado, apartamento também Vai, tô de jato, eu tô de jato